O antravascular, a gente tá focando na artéria radial dele, ali no bracinho, próximo ao ponto PC6, que o laser vai passar nas células sanguíneas dele, que passa ali na artéria radial dele, e a gente tá atuando na mitocôndria celular do sangue, então a gente tá diminuindo os radicais livres, que diminui células tumorais, melhora o metabolismo, a função endócrina, enfim, é o suprassumo ainda, que poucos fazem veterinária, porque esse aparelho aqui tem 4 meses comigo só, é o mais moderno que tem, e a gente faz em humanos também, tá? Além da eletroacupuntura aqui, nos pontos principalmente de vento, pra melhorar o equilíbrio, nos pontos da imunidade, e nos pontos aqui de ação anti-inflamatória, relaxamento e tudo mais, tá? Normalmente a gente começa a fazer uma sessão por semana, depois a gente passa pra uma vez a cada 15 dias, tá? E em relação à pele dele, que ele se lambe, né? Provavelmente pode ser ansiedade e estresse, que todos os bichinhos têm igual a gente mesmo, hoje em dia. Eu posso fazer um laser pra melhorar a pele dele, que aqui não tá dando pra ver. E em relação à emocional, que é uma coisa que vocês vão fazer uma receita só comigo, são os florais e a homeopatia, se quiser, tá bom? É só mais uma das medicinas naturais que eu posso fazer pra ajudar os humanos, os bichinhos também. E aí Obrigado.